Ó, vamos lá então. Coloca aqui pra mim, por favor, a imagem de uma mulher de 28 anos condenada a 4 anos e 8 meses após realizar crimes de assalto, viu? Na cidade paulista de Pauliceia. Tá aqui o momento que ela foi presa. Ela cometeu esse crime, né, esse assalto na cidade de Pauliceia, foi presa, condenada, e aí na condenação, antes de ser presa, deu no pé, fugiu pra Brasilândia. Achou que ia dar certo, achou que ia conseguir fugir da lei, mas não deu, porque os policiais aqui do Mato Grosso do Sul estão alertas, estão em comunicação o tempo todo com a Polícia Civil de outras regiões também, de outras cidades, de outros estados, e por isso, então, teve acesso às informações dessa foragida, dessa fugitiva. Em comunicação, então, com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, conseguiu a identificação, imagem dela, fez o monitoramento, fez ali, então, aliás, a rapuca, e conseguiram, então, prender essa mulher, que não ofereceu nenhum tipo de resistência, não ameaçou fugir, e, então, foi presa. Após isso, a Polícia Sumatogrossense entrou em contato com a Polícia Paulista e fez a entrega dessa foragida da Justiça, que é no Estado de São Paulo, que ela vai responder, então, à Justiça, será entregue à Justiça e vai pagar pelo crime de assalto. Mas essa detenção, essa prisão, essa captura foi feita na cidade de Brasilândia. Assaltante, hein? Mulher assaltante, condenada e foragida, foi presa em Brasilândia. Parabéns à Polícia Civil, que conseguiu fazer essa prisão.